Separei o role, quem sabe a gente se esparre algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... E você vai virar fumaça e dissipar que nem vapor Eu rimo na praça, mas eu sei que tem o meu valor Parceiro, eu sempre tô rimando na raça Mas você deixa a camisa 10 só pra quem é jogador Juntos em conjunto, alinhando as vibrações O que cerca faz questão de muitas indagações Vou jogando fumaça com as rimas cancerígenas Mandando um rap de mensagem com os indígenas É a fumaça, você some que nem a neblina Só que não entendeu no verso improvisado Você é a neblina, só que nós aqui que é embaçado É embaçado no desenvolvimento Você tá na neblina, tá no esquecimento Essa aqui é a fita, aprende com o doeste Estilo em Zipknot, before I forget Eu tô no esquecimento, mas deixa eu te falar Se eu sou a neblina, eu sou eterno Eu tô sempre pelo ar Entenda a brisa, que eu vim só pra contaminar Tipo a fumaça da sua mente A brisa, você vai pegar? A brisa eu vou pegar na improvisação A brisa eu vou pegar na improvisação A rimada ali no A Cidade do Avião A sessão rima pra tônica no Free A banha e fica chorando em Dead Memories Entendi, porra nenhuma É tanta referência Pena que você não é uma Então faz tempo, tá aqui construir Só tenta virar referência quando você for um MC Eu sou um MC de ataque e de resposta GRC de fluente, nós é poliglota Pegassem, eu revide Estilo um take e frago com as punchlines do Cid Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da NISQ Muito barulho pra quem gostou das rimas do Doe E tudo que vai Nada está perdido, nada está ganho Nada está perdido, nada está ganho Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita IP, IP, IP Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos, a padeira, barulhos, a padeira Oito, 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 oito Suir é favelado, eu mato a NISQ Fluente nas ideias e nem estudei na FISQ Pegar a visão que rima na sua canalha Através sua muralha, que é o bonde do Strália Tudo bem, só que eu vim te falar Rima boa cê não tem pra compactuar Cê não entendeu isso que eu tenho resposta Poliglota, tadinha, só sabe e fala várias bostas Você tá ligado, parceira, que a rima vem à tona Falando bosta é o seu nome aqui em vários idiomas Respeita o What's Your Name e eu tô pelo centro Tudo bem, só que aí você fica puta Eu posso ser a bosta puta porque eu sou o adupo Você não entendeu? Rima boa e inteligente É o adupo da semente que planta na sua mente Na minha mente eu sou do oeste Com essas rimas clichê de 2017 Na moral, o rap tá comigo Basta aqui na session, ele nunca está contigo Tá contigo, eu sigo improvisando É uma bosta mesmo assim, você tá travando? Isso é foda, meu truta, por isso eu vim te falar Tá travando por quê? Não consegue responder ou não consegue opastuar? Calma, calma, eu tenho o meu otimismo É normal na batalha você ter o nervosismo Pega a visão parceira, chegando consciente Mas não me pede de sempre bater de frente Bater de frente, eu tô sempre com rancor Na verdade eu tô rimando com amor Você não entendeu? Esse é o movimento O nervosismo é da hora Só que eu rimo com todos os meus sentimentos Vencerou, vencerou, vencerou Vencerou o round, Caldeirão Aê, doeste começa a mesma fita Quatro vezes, firmeza família Só com o beat vamos puxar aquela vibe que vocês representam Só pra quem legaliza, acerta Só pra quem legaliza Aê, doeste começa a mesma fita 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 Boa noite, Caldeira Boa noite! Boa noite! Essa é a história do anão que deschavava Anão já deschavou e ainda pôs na planta O que vocês querem ver? Sangue! Vem a conta de parceria que não dá pause Eu chego, sou do oeste, respeita que é falha house E pega a visão, você tá na menopause Ratinha das ideias, é o bonde da falha mouse Entendi, essa aqui é bem legal Veio com a decorada, parece que não chega nem no nacional Tenta me entender, na verdade o anão deschavava Hoje eu que vou deschavar você De chavar não na improvisação Não quero chegar no nacional Quero passar informação pro coração Essa aqui é a fita, sagacidade Com motivação, fica pra toda a eternidade E essa é a ideia Só que no nacional eu atinjo uma maior plateia Então a informação por mais tempo vai se eternizar Vai tá no vídeo e como poeira vai tá pelo ar Vai tá pelo ar, aqui no Procd Em barulhos nós pô, tem um bonde, brenos Dobre em JP, pega a visão e não se desespere Representante não tem no nacional, mas tem NFL Pudim sem tempo em JP, tendo pretadinho Nunca ouvi falar de você Que fita é foda E essa é a caminhada Representa todo mundo, mas aqui não tem levada Eu tenho levada e te estraçalho Segue no Instagram, doisteira, conhece um pouco do trabalho E eu chego, não sou moleque Chego pesadão, poesia e slang para em track Isso eu achei da hora legal Só que percebi tu tá ser MC convencional Sabe por que cê não é inteligente Tem que divulgar o trabalho Porque cê não consegue demonstrar como tá aqui na minha frente Barulho aí, campeão, pelo amor Me apresentaram, parabéns Aê família, por ordem de rima, certo? Vota intenso e consciente Muito barulho pra quem gostou das rimas do Doeste Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Nisque Doeste, certo? Obrigado